Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Jade muda a indicação para o paredão e surpreende a todos. Como todos sabem, os participantes da Casa de Vidro passaram informações de fora para outros participantes, e isso é totalmente errado. Uma das informações dita para Jade se afastar de Laís e Bárbara. Outra era que todo o Brasil esperava que Jade e Paulo André ficarem, que os dois se beijassem. E Larissa da Casa de Vidro incentivou Jade a ficar com o PA, e isso deu efeito. Na última festa, Jade ficou com o PA, isso mesmo, os dois se beijaram, e depois os dois dormiram juntos. Porém, a esposa de Arthur comentou assim logo após o beijo de Jade e PA. Garota esperta, pegou a letra da Casa de Vidro, não perdeu tempo, coitado do PA. Na sequência, Mayra, a esposa de Arthur, disse que Jade está apaixonada pelo Arthur, e ainda falou que Jade quer ser a 17ª a ficar com o Arthur. E ela disse assim, concordo com os comentários daqui, também estou achando que ela quer ser a 17ª. Só fala dele, não está conseguindo lidar com a paixão embutida, esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele. Sei não, coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão. Sabe, adolescente, para chamar atenção? Presta atenção, como tudo que ela faz, fique procurando ele com os olhos para chamar a atenção. Enfim, manda bala, Jade, faz teu jogo, e aí no fim, quem decide é o público aqui fora, disse a esposa de Arthur. Porém, Jade mudou a indicação novamente, ela queria indicar Lucas por paredão, mas ela perguntou para a valissa da Casa de Vidro, quem estava forte no jogo? Ela ouviu, Isovênia. E ela ficou pensando que o casal está forte, Lucas e Isovênia. Na noite deste sábado, em uma conversa no quarto da líder com a Liz e Bárbara, Jade disse que vai indicar Arthur, mas ela está com medo dele voltar novamente e não ser eliminado do BBB. Laís então disse assim, Coloca ele para você não ter outro alvo. Se eu fosse você, eu colocaria o Arthur, por você não estar ameaçada no próximo, entendeu? Jade então respondeu, Só que se eu coloco ele, e ele não sai de novo, é muito chato isso. Por isso, eu queria que ele fosse sem ser por mim, para ter mais um teste. Dando a entender que Jade quer indicar Arthur, mas ela está com medo ainda dele voltar e não ser eliminado do BBB. Mas a segunda suposição é que ela possa indicar Lucas, ou até Isovênia. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Boa. Boa. Boa.